Se enroscar, uma moto e um carro na Avenida São João. O motociclista... A motociclista, né? Ou é um menino? Menor de idade, acabou ferida. A colisão foi contra um carro. E a pancada foi uma pancada até considerável, viu amigo? Os socorristas do SEAT estiveram no local lá, principalmente, por conta das dores que estavam apresentando em termos de coluna cervical. Então, por conta disso, houve uma preocupação maior dos socorristas que fizeram um atendimento diferenciado em mobilização para que a pessoa pudesse ser encaminhada ao hospital. Na Avenida São João, um acidente entre um carro e uma motocicleta foi registrado. O motociclista, um jovem de 16 anos, menor de idade, não habilitado, acabou ficando ferido. Sargento, quando vocês chegaram lá no local, esse jovem era a vítima do acidente, o que precisava de mais cuidados. Exato. Um menor de idade, ele estava conduzindo a motocicleta, ele estava em dorsal, estava ainda sobre o solo. Fizemos a nossa avaliação secundária. E como lesão, ele tinha uma contusão forte em região frontal de crânio, apesar de estar de capacete, né? Mas acabou batendo fortemente contra o asfalto, bastante cefaleia, muita dor de cabeça. Tinha uma contusão na região posterior de pescoço também, a cervicalgia, que a gente chama, e uma contusão na região do dorso, na região posterior de tórax. Sargento, essas dores são preocupantes, né? Principalmente ali, cabeça, pescoço, que são coisas importantes ali, cuidados, que precisam ser realmente até no protocolo para poder caminhar para o hospital. Exato. A cefaleia, dor de cabeça, né? Indica que foi uma contusão forte em região de crânio, tem que ficar em observação. E essa cervicalgia, então, por isso que a gente coloca um colar cervical, pode ter alguma lesão a nível ali de medula, né? Ele tinha um pequeno formigamento, então tem que ser feito protocolo aí até que seja feito o raio-x. Ele conseguiu explicar o que teria acontecido? Ele se recorda, apesar dessa pancada na cabeça? Sim, ele estava consciente, orientado aí a todo momento. Passou para nós que o veículo da frente acabou dando uma frenagem um pouco brusca aí, não houve tempo dele frenar. e aconteceu essa colisão traseira. Sargento, quando vocês chegaram lá no local, ele já estava sem capacete, inclusive? Exato. Foi indagado ele quem que teria tirado, ele falou que foi terceiro, foi populares, né? O que não é indicado, já que já chamou o apoio, chamou o SEAT no local, deixa permanência do jeito que está, que nós fazemos uma retirada mais segura. A pessoa tenta tirar para melhorar até o desconforto que a pessoa que se acidentou tem, mas pode ocasionar uma lesão grande, ainda mais por conta dessas que ele tinha ali na região da colônia. Exato, ele pode, esses paisanos que estão na rua ali, que tentam ajudar, na verdade, mas pode acabar prejudicando, né? Pode acontecer uma lesão secundária, ele já pode ter uma lesão cervical, então você fazendo uma movimentação brusca, na região do pescoço, você pode até deixar essa vítima paraplégica, tetraplégica aí. E com certeza o capacete ajudou muito para que ele não tivesse um ferimento mais grave. Exato, se esse capacete tivesse sido injetado aí da cabeça, com certeza teria lesões mais graves. Obrigado. Obrigado.